Essa é uma sessão solene em homenagem ao PT, o partido que há 44 anos destrói a democracia, a liberdade de expressão e cria no Brasil a verdadeira crise. É o partido que promove a censura, mas enche a boca para falar sobre democracia, um partido vazio. Devíamos ter dado ouvido ao general Figueiredo em 1980, quando profetizou que esse partido... Quando chegasse ao poder, o povo iria sofrer e pediria de joelhos a volta da democracia no Brasil. Então, a gente está aqui pontuando, colocando os pingos nos ídios de que esse partido... É o partido que é o câncer do Brasil, é o partido do Mensalão. ...do Petrolão, que promete picanha na eleição e depois entrega abóbora.